Muito bem, então, gente, tá na hora da gente falar com essa mulher de novo, receber esta mulher aqui na Rádio Globo. Ela é a ex-BBB 24 e agora vai sumindo esse negócio de ex-BBB 24, porque a vida vai tomando outros rumos e ela é só a Nanda Band, a lobo aqui na Rádio Globo. E aí, Nandinha? Maravilha, maravilha. Adorei já essa entrada, porque justamente não é mais uma questão de ex de nada, nem de ninguém. Sim, agora nós somos uma identidade, a loba aqui com vocês e eu tô muito feliz. Olha, faz essa alcatéia, tá cheia pra caramba, porque o que tem de gente aqui embaixo na porta do nosso prédio, tem gente na nossa live, tem gente no nosso Instagram. Cara, a galera é muito louca por você, Nanda. Eu amo vocês, meus amores. Inclusive, né, essa vida toda, aí você tava falando aqui fora do ar com a gente, que ainda tá meio louco, né, uma parada ainda que não baixou, pelo menos pra você, a fumaça ainda não baixou, né. A poeira ainda tá aí. Não, ainda não, Zeca, graças a Deus, né, assim, a gente tá sempre naquele limbo da gratidão e da loucura, né, porque a vida mudou drasticamente e aí a gente, eu tenho uma coisa chamada agenda, né. E não é agenda de bolo. Não, exato, exato. E é tudo muito, muito curioso lidar com isso, de compromissos e agendas e entrevistas. Assim, é tudo muito barato, cara. É um barato, é muito gostoso, muita responsabilidade. A gente sabe que a gente tem muita responsabilidade com mães, com crianças, com a questão do celo, com a minha presença, o que eu, né, representei no programa. Tudo, tudo é muito importante, tudo muito sério e eu tô encarando, tô abraçando e tô indo, né, tô indo, assim. As pessoas falam, tem que tá lá e deu, tá bom, eu vou, eu vou e a gente faz. E aí a agenda ainda não deu uma baixada e a gente tá abraçando o mundo, tô abraçando as oportunidades e as referências, né, tudo que a gente precisa. Você tá passando mais tempo na rua do que em casa ainda, né. Sim, Zeca, sim. Olha aí. Como é que faz pra conciliar, Nanda, o tempo com a família, às vezes você querer fazer outra coisa, mas tem sempre trabalho pra fazer. Como é que tá a agenda aí, como é que você conversa com a família? Até porque você passou tanto tempo lá na casa do BBB, né, ficou longe de família, longe dos filhos, principalmente. As coisas que gosta de fazer, às vezes ir num cinema, né, que hoje não dá mais, né. Não consegui, eu não consegui. Eu levei um puxão de orelha da Bianca, vou falar aqui, a Bianca está aqui. A Bianca me deu um puxão de orelha porque eu comentei com as pessoas no Twitter, então eu tô aprendendo, mexendo nesse negócio. E aí eu falei, ah, beleza, vamos lá, vamos ver um filme. Assim, vamos ver o Planeta dos Macacos lá. Não vai não! Aí todo mundo, não, todo mundo já tava marcando. E ela falou, Bianca, a Bianca falou assim, Fernanda, você tá achando que vai quantas pessoas, assim? Você tá achando que vai dez? Você vai achar uma salinha só, né? Ela falou, você não pode falar que você vai pro cinema assim. Então eu ainda não, até isso eu não entendi. Eu falei, como que eu não posso ser o cinema, gente? Não é só ir ali e ir. Então assim, eu ainda tô entendendo tudo. Não consegui fazer nada do que eu fazia antes do gênero, nem por mim. Mas eu sei que é só um momento. Eu sei que vai se adequar, as coisas vão se encaixar, vai ter rotina e tudo mais. Ainda tá nos nossos planos ter uma rotina. Porque eu tô precisando, assim. Preciso entrar no eixo. E agora, o trabalho no fato de ganhar dinheiro. A gente também tava falando aqui fora do... Por quê? Porque algumas pessoas que saíram do BBB, não foram muito abençoadas se tá ganhando dinheiro aqui fora. Infelizmente. Mas pra você, tá indo muito bem. E olha que você foi muito criticado durante um tempo no BBB, né? E mesmo assim, você saiu, a coisa deu uma virada. Sim. De maneira absurda. Como eu ensinei pra Pitel no programa, o plot twist, né? A gente deu um plot twist. E aconteceu isso, assim. Acho que essa é mais uma dos mistérios do planeta, né? E eu sou muito grata demais. Porque eu também não imaginava isso, não, bicho. Eu não imaginava que fosse ser isso tudo. Você pensou, vou sair, vou ser cancelada e tal, né? Pensei, imaginei. Porque a partir do momento que eu não tô indo pra fazer VT, eu não tô indo pra ser estrela, eu não tô indo pra aparecer na novela, eu não tô indo pra isso. Pra agradar ninguém. Ninguém. Eu tô indo pelo dinheiro, tô indo pelos meus filhos, eu tô indo pra poder vencer prova. Então, eu não tava preocupada com absolutamente nada de um pós. Nunca passou pela minha cabeça. Eu não sabia nem como chegar lá. O pessoal, quando foi me buscar, foi uma grande surpresa. Eu realmente não imaginava que eu tinha passado. E da mesma forma que eu entrei, eu não imaginava que teria um pós. Um pós de quê, gente? Eu só não ganhei o dinheiro. Eu só ia assim, putz, não ganhei, né? E aí, quando eu saio, eu descubro que eu ganhei muita coisa. Mas você não acha que o teu sucesso pós-BBB tem muito a ver com essa questão que você falou de entrar, jogar, sem se preocupar em aparecer, sem se preocupar em, ah, quero ficar milionário. Você entrou pra jogar pra ser você. Sim. Né? E acho que a galera se identificou com o teu jeito, você tá colhendo os frutos agora. É, eu escutei isso. Assim, eu me baseio muito pelo que eu escuto das pessoas na rua. Eu acho que eles são os melhores filtros da gente. E dedicados a finco, assim, em observar e passar os feedbacks. E aí, eles me falaram, nossa, faz muito tempo que não tinha um BBB como você. Eu escutei muito essa frase. Um BBB raiz, uma pessoa que tá indo pelo prêmio, uma pessoa que tá indo pela gana, pela competição, sabe? E eu falei, cara, eu tinha um objetivo, né? Assim, como eu também trabalhei isso no meu programa. Se o seu objetivo não é forte o suficiente pra você, o problema é seu. O meu é e eu vou lutar por ele. Eu vou até o final dessa merda por ele. Então, assim, esse foi um ponto que eu levei e não desisti em nenhum segundo. Acho que isso também foi uma grande referência aqui fora. É, e bacana, porque você vê que realmente a vida da Nanda, pra quem tava lá dentro e aqui fora, quando você saiu, devem ter te falado, né? Coisas que você falava e tinha gente que ficava, ah, é uma mulher falar isso. Inclusive, botando seus filhos na... Cara, aquilo foi um absurdo. Um absurdo. Quem nunca, quem nunca na vida chegou e falou, ah, me dá vontade de matar você. Quem nunca fez isso? Óbvio que ninguém quer matar ninguém. Só quem não tem filho. Quem não tem filho, exato. É, cara. Até o momento que eu falei, até o... Até o... Toda a... O argumento, toda a conversa nesse dia, foi justamente eu explicando pra Pitell, justamente sobre a maternidade. Eu tava explicando pra ela que tem hora que a gente tá exausto, tem hora que a gente tá cansado, tem hora que a gente não aguenta os próprios feitos. Tá enlouquecendo, né? Mas aí eu ainda falei pra ela, às vezes eles vêm com um desenho, às vezes ele vem com um abracinho, fala, mamãe, te amo. E aí eu falei, aí quebra tudo, cara. Sim. Quebra a dor, quebra o cansaço, quebra tudo. E eu falei isso pra ela. Só que as pessoas preferiram pegar uma parte e levar pra onde elas querem. Qualquer mãe, qualquer mulher, todas as pessoas que me param na rua falam, eu te entendo. Claro. Eu também sinto isso, também falo isso. Só que a gente tem um programa muito grande, Zeca. Ainda é... É muito perigoso. As pessoas ainda têm muito, sabe, muito sabor com relação a esse assunto. E aí sentem mal de dividir, porque é aquela coisa que você só pode falar pra sua melhor amiga e olhe lá. Se não estivesse sendo filmado, né? Exato, exato. E assim, é muito difícil você ter identificação na maternidade. As pessoas têm vergonha de falar o caos que é, como estão se sentindo num dia ruim. Mas nem... A vida não é feita de dias ruins, mas eles existem. E aí você faz o que com aquilo ali tudo dentro da sua cabeça, dentro do seu coração? Não tem com quem falar? No seu caso, tu bota logo pra fora. Eu botei. Eu boto sempre. Eu boto, eu vou botar pra fora sempre. Só que realmente, eu não fui com a cabeça, a mentalidade de... Nossa, você tá indo pra um programa de tempo, tem um monte de gente ali. Você não pode... Não, eu caguei pra isso, bicho. Eu tava mal, eu tava sofrendo. Ficou ali com uma menina que era incrível, que virou minha melhor amiga durante todo o processo. E por que não desabafar com ela? Era meu ombro. Era o que você tava sentindo no momento. Era o que me apoiava, exato. As pessoas não estão preparadas pra isso, cara. Não, não. De verdade. Eu também, eu também se eu falasse tudo que eu penso aqui. É verdade. Tem que ter sido demitido por uns 15 anos. Eu e o soldado Ryan, que às vezes fora do ar, a gente abre o microfone e tem que mudar um pouco, porque as pessoas são muito complicadas. Não sabem receber. Sabem apontar, mas não sabem receber. Exatamente. E não sabem se identificar. Enfim, é... Não, e é todo mundo santo, né? É todo mundo santo. E o problema é que você fala uma coisa, a pessoa entendeu o que você está falando, só que ela distorce pra, sei lá, pra te botar na parede e falar, você é um... Sim, aí já é um problema maior. Esse problema é daquela pessoa. Ela já não está se sentindo bem com ela mesma. Ela precisa destilar o ódio dela, as inseguranças dela em cima de alguém. E é muito mais fácil fazer de quem está numa TV, de quem é um artista. Só que aí também tem aquela questão da desvalorização. Algumas pessoas desvalorizam pessoas que participam de programas do gênero. Sim, é. Porque a gente está tão próximo da realidade de qualquer um que aí um hater algo do gênero acha que pode falar de mim como se fosse do vizinho. Sim. Mas ao mesmo tempo a intenção dele de falar é pra detonar, porque eu vou detonar essa pessoa que está chegando ali em cima. Mas aí isso é só questões pessoais dessa pessoa. Sim. Fernanda Bande aqui na Rádio Globo. A gente volta já já com ela e vamos de ferrugem. Muita gente, enquanto isso, fica com inveja que a gente fica conversando com ela que fala do... Rádio Globo é nóis na Rádio Globo. Estamos aqui com a Fernanda Bande. Inclusive, ela fora do ar aqui. Vou botar uma musiquinha pra ela aqui, ó. Musiquinha pra você aí. Bota o fonezinho. Tem um fonezinho pra ela, não, né? Tá? É, enfim. Depois bota um fonezinho pra ela lá, pra ela ver o que está tocando no fundo. A gente estava falando aqui sobre o estalo que deu, né? Pra ela entrar no Big Brother Brasil. Fernanda, quando você foi pro Big Brother, você estava falando aqui que você estava passando um perrengue danado, né? Sem conseguir pagar as contas. Ah. Estava se sentindo mal pra caramba, né? É. Me botaram no meu lado. Agora que eu tô ouvindo, gente. Amo demais. Um beijo de Javan, que maravilhoso. Eu vou no seu show. Isso aí, ó. Mas aí, você... Viu o BBB como a única salvação da sua vida? Você já estava em depressão? Que a gente sabe que você teve uma depressão. Foi nessa época? Foi, foi sim. É muito louco, Zeca. Quando eu estava explicando pra vocês aqui, quando a gente se sente no fundo, no fundo do poço. Mas falar fundo do poço é tão literal. Todo mundo se sente no fundo do poço, às vezes até no final do dia. Mas não era uma questão do final do dia. Era uma questão de uma vida. Não acabava, né? Era uma vida que... Eu entendi que eu fracassei em muitas questões. Assim, como mãe solo, eu era responsável pelos meus filhos. E mendigar ou esperar o apoio de alguém, a gratidão, o suporte de alguém sempre vai ser uma posição difícil pra gente. A gente sempre vai ficar ali dependendo do outro e não sabe o que você vai receber de volta. E eu estava muito nesse momento de... Ah, não consigo. Deu tudo errado. Não consegui o básico. O básico do básico. Isso pra um pai e pra uma mãe é uma grande derrota. E aí, eu estava naquele momento terrível, com todos os cenários assim, derrubados. e veio um anúncio do programa ali, né? E aí, eu achei... E aí, matou pilha? Foi você da sua cabeça? Não, nem pilha nenhuma. Eu encarei como um resgate. Eu falei assim, cara, por que não? Assim, já estou nessa situação caótica, vou atirar pra todos os lados. Que foi justamente como eu expliquei também que eu voltei a fazer os trabalhos de lingerie. Eu já, há anos atrás, antes do Celo, eu modelava. Até o começo da juventude dele, até uns dois anos eu ainda modelava. E eu falei assim, agora eu consigo, porque a Laurinha já estava maior. Durante também todo o processo da Laura pequena, não tive tempo, não consegui trabalhar, tive que trabalhar em casa. E aí, foi quando surgiu a confeitaria, um trabalho que eu poderia fazer com as crianças. E aí, quando ela já estava um pouquinho maior e eu já divorciada e num cenário caótico, eu falei, ferrou, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu preciso jogar um dinheiro? Porque a venda direta de bolo não tinha cliente o suficiente pra sustentar, pra pagar as contas. Tava dando tudo errado. E aí, eu comecei a fazer um trabalho de lingerie aqui ou outro, um vídeo, um Reels, um negócio, ganhando uma campanha. Comecei dali e nesse processo surgiu também os anúncios do programa como a segunda chamada do regional. Isso foi em meados de agosto. Porque quando o programa acaba, ele abre a seletiva. Isso. E eu, naquela época, caguei pra isso, não estava nem preocupada com uma coisa do gênero. Ainda estava ali em processo de divórcio, aquela coisa toda. Depois de rescatar a minha vida. e aí, em agosto, quando eu já estava no limite do limite, apareceu que abriu vagas do Rio de Janeiro. E eu sei que essas coisas demoram, às vezes, dois dias já fecham, já acabou. Aí eu olhei e falei, tá, vou tentar. E aí, numa madrugada, eu não sei nem se meu vídeo vazou. Não sei, vazou, amiga? Vazou? Eu não vi o vídeo ainda. Vazou? Mostraram. Ah, tá. Ah, no MesaCast. Na própria edição, né? Porque o meu vídeo foi quando eu estava trabalhando, foi um dia de madrugada, eu trabalhava muito de madrugada, porque a rotina com as crianças sempre foi muito, muito puxada. Então, ao longo do dia, eu estava levando para a escola, voltando, fazendo almoço, fazendo compra, indo para o centro de bicicleta para comprar material, para voltar, depois pegar a criança na escola. Quando eles dormiam, eu conseguia trabalhar. Então, a maioria dos bolos, as minhas coisas, eram feitas entre meia-noite e quatro da manhã. E aí, eu dormia e levantava às sete. Meu Deus. E era isso quase todo dia. E aí, eram três e pouco, acho que eram três e três, uma coisa assim. E aí, eu fiz o vídeo para o programa, ainda mostrei o celular. Falei, olha aqui, três e três da manhã. Eu morta assim, sabe? Meu vídeo eu fiz cansadaça. É uma cara de acabada. Sim, eu acho que... A sua maior realidade possível, né? Sim, exato. Eu acho que isso me contou muito, porque eu não fiz, não forcei nada. Não forcei nem sorriso. Estava toda maquiadona, toda produzida. Estava morta de cansada com um casaquinho xadrez que eles falam que é o meu casaco de sapatão. Todo mundo fala. Aí, a Bianca já está me olhando. Não pode falar isso. Ela já... Cadê o corte aqui? Não tem, né? Não tem, já foi. Enfim. E aí, eu estava lá muito cansada. E eu, é, gente, eu estou aqui, fiz bolo e tal, não sei o que. Minha vida é isso. Aí, contei algumas coisas. O vídeo foi meio assim, nessa vibe real, de madrugada, trabalhando. Um vídeo bem descacetado mesmo. O pessoal faz um negócio tão produzido. Você fez aquele vídeo... Ah, eu estava mal. Mas hoje em dia, as coisas orgânicas estão ganhando cada vez mais visibilidade, né? Você foi bem orgânico. Você mostrou o que você passa realmente no dia a dia. Acho que talvez isso tenha mobilizado a equipe, enfim. sensibilizado também. Pode ser, pode ser. Agora, ô Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe quando uma pessoa vai pra TV, fica famosa, as coisas acontecem, começa um monte de gente a querer se aproximar, né? Gente que mal olhava pra sua cara, gente que mal falava com você. Isso aí tem um monte, né? A pergunta, o pai do Marcelo, nessa história, apareceu? Não, não apareceu, mas não é pauta pra hoje, nem pra agora, nem pro momento, assim. Ainda é uma questão que só a Deus e a vida vai levar, né? Vida leva. É isso aí, tá certo. Tá certo. A sua vida já tá indo muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu que vou chegar junto no que o Marcelo precisa. Assim, eu acho que esse é o meu grande plot twist, assim. Foi assim na vida inteira, né? É. Esse é o meu presentão. Papai do céu tá me dando esse presentão agora. É, de tudo que você passou aí, que a gente sabe, todo mundo sabe da história da Fernanda, né? Você contando lá pra Pitel e tal, então todo mundo sabe os perrengues que você passou. Ih, tem muita coisa aí. Mas agora você tá recebendo tudo em dobro, em triplo e muita coisa que vem por aí ainda. E essa questão, Zeca, eu sinceramente vou deixar claro aqui, eu espero que essa informação chegue pra todo mundo, em todo lugar. Eu não me importo com nenhum tipo de hater. Nenhum. Porque vocês não me ajudaram, não me ajudam e não sofreram nada do que eu, ou que o meu filho, ou que outras famílias sofreram e vêm sofrendo todos os dias. O que eu tô conseguindo agora é muito presente de Deus, sim. É muito presente das pessoas que gostam de mim, sim. Da minha alcateia, dos meus fãs. Então, assim, tudo isso tá acontecendo por um propósito maior. Qualquer pessoa que venha destilar ódio pra mim, eu quero que vá pra muito longe. Não vai chegar perto, não vai me incomodar. Não me incomoda. Ah, não sei o que, vai acontecer. Caguei pra vocês. É isso, tá certo. Que maravilha. Ai, que pata. Gosta assim. Não tô nem aí. Tem um monte de coisa. Fernanda, a gente deixou pro finalzinho aqui porque a gente já foi informado que a gente não pode falar muito do programa, né? A gente não pode falar muito. Bianca não. Próxima vez eu não vou convidar Bianca não, viu, Bianca? Tá brincando com o papel da assessoria de imprensa. Eu queria que você falasse o que você pode sobre o projeto, sobre o programa que vai rolar no Multishow. É o que a gente sabe, né? E o que você pode falar também que se você puder falar pros nossos ouvintes e pros seus fãs também. Sim, eu tô muito feliz com isso. É uma grande vitória nossa. Uma grande vitória pra quem acreditou em mim, na minha história, pra quem acreditou na minha amizade, no meu amor, na minha junção com a Pitel. Isso é um presentão nosso, um presentão pra gente real, assim. O que eu posso dizer é que toda a ideia do programa é muito carinhosa. Todo mundo tá sempre pensando e reforçando a minha amizade com a Pitel. E vai ser muito legal mesmo. Vocês já acham que eu já até vazeio o lançamento, aquelas coisas, enfim. Todo mundo já tá sabendo algumas coisas, alguns detalhes que a Bianca ainda está me ensinando como falar. Controlar a língua. A direção lá vai ter trabalho. Não esqueceram de ensinar essa parte, mas a gente tá aprendendo. Mas é um programa, por enquanto, de uma temporada, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente. É um programa muito bacana, um programa curto por enquanto, mais que a gente tem certeza que vai encantar a todos. Eu vou te falar uma coisa, se deixarem você ser o máximo possível você, vai ser um sucesso. Eu tenho certeza disso. E a ideia é essa, a ideia é que seja a gente mesmo, assim. Eles reforçaram muito isso, assim. É um programa nosso. É pra ser do nosso jeitinho, com a nossa cara. Não é uma coisa pautada, muito, sabe? Quadrada, né? É, não, não é. Exatamente, não é engessado. É a gente. Ah, cara. Que maneiro. Fernanda, muito, muito, muito. A gente já te desejou isso antes. Vamos te desejar de novo muito sucesso, simpatia, aquela pessoa realmente de resenha, de sentar, a gente poder falar e sem filtro. É. Isso é bom. Sim, vamos matar um chopinho. Isso. A Carol Barreto fez um conteúdo exclusivo, né, com a Fernanda, falando um pouco mais de família, falando um pouco mais do filho, né, do Marcelo. Tem um conteúdo exclusivo que vai sair nas nossas plataformas ainda. Tem outro conteúdo que a Carol já tinha feito também com a Fernanda, também falando um pouco mais do Marcelo, do tratamento e tal. Tá tudo lá pra você no nosso canal do YouTube, tá, da Rádio Globo, no YouTube, procura lá que você vai achar esse conteúdo com todos os detalhes, mais informações. Fernandinha, muito obrigado, tá, mais uma vez. Obrigada a vocês. Simpatia, linda, um grande sucesso pra você. Amém, meninos. Eu quero voltar, hein, eu quero voltar, vamos arrumar novas pautas, novos objetivos, porque eu quero voltar pra essa rádio. o sucesso do programa. Quando o programa for um sucesso. Sim, é, eu volto então pra falar do programa. É isso aí. Alô, Bia, tá ligada. Tô no Bianca Liberaga, no Bianca Liberaga. Um beijo, Loba. Um beijo, meus amores.